Eu subo pelos meus informantes que havia caçadores no capoeirão Eles estão armando armadilhas perigosíssimas para caçar onças Eu fui logo contar com o pedido e para o narizinho E é claro, nós fomos para o capoeirão desarmar as armadilhas A gente se separou para poder agir melhor e foi aí que... Caçadas de pedido Chegou esse tipo